Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Senhora Literatura. Esse canal que traz sempre pra você os melhores livros, as melhores dicas. E hoje eu quero falar uma coisa pra vocês, eu estou até surpresa como que em todo esse tempo de canal nunca, nunca esse autor que eu amo tanto apareceu aqui. Gente, estou chocada. E por isso eu vou me redimir, vou gravar vários vídeos falando sobre ele. Pablo Neruda, eu amo Pablo Neruda. E hoje eu vou falar do Coração Amarelo. E eu quero dizer pra vocês que é uma leitura que eu fazia desde a minha juventude. Então eu tenho uma memória afetiva muito grande com os livros do Neruda. Inclusive, já usei trechos de poemas dele nos meus livros. Lá no Amor Maybe, vocês vão encontrar um trechinho de um soneto. E estou então surpresa que eu nunca tinha falado dele aqui. Mas, então, hoje eu vou falar porque eu estava revisitando os livros que eu gosto. E, claro, cheguei no Neruda. Então, vamos ao Coração Amarelo do Pablo Neruda. E vou começar... Ah, esse é um livro bilíngue. Esqueci de comentar. É uma edição da LPM. Mas ele é uma edição bilíngue. Então, aqui temos o poema em espanhol e aqui em português. E, me desculpem, né? Não sei falar espanhol. Então, lerei em português mesmo. No entanto, me movo. De vez em quando sou feliz. Opinei diante de um sábio que me examinou sem paixão e demonstrou que eu estava errado. Talvez não havia salvação para meus dentes avariados. Um por um se extraviaram os fios de minha cabeleira. Melhor era não discutir sobre minha traqueia cavernosa. Enquanto o sulcado coração estava cheio de advertências. Como o fígado tenebroso que não me servia de escudo. Ou este rim conspirativo. E com minha próstata melancólica e os caprichos de minha uretra. Me conduziam sem apuro a um analítico final. Olhando cara a cara o sábio, sem decidir-me a sucumbir. Mostrei-lhe que podia ver, palpar, ouvir e parecer em outra ocasião favorável. E que me deixasse o prazer de ser amado e querer. Procuraria algum amor por um mês, ou por uma semana, ou por um penúltimo dia. O homem sábio e desdenhoso olhou-me com a indiferença dos camelos pela lua. E decidiu, orgulhosamente, ouvidar-se de meu organismo. Desde então, não estou seguro se devo obedecer a seu decreto de que eu morra. Ou se devo sentir-me bem, como meu corpo me aconselha. E nesta dúvida, não sei se dedicar-me a meditar ou alimentar-me de cravos. Eu achei muito interessante esse poema. E principalmente o título dele diz muito, né? No entanto, me movo. E ele vai falando de tudo isso. Que esse sábio vai falando com ele. Não, você está aí, ó. Nada está funcionando bem, está mal. Mas eu quero uma paixão. Eu quero um amor. Eu quero viver. E aí ele fica, né? Então, nessa dúvida que a gente bem sabe qual vai ser o que ele vai escolher, né? E vamos lá para mais um. Canção do amor. Te amo, te amo, é minha canção. E aqui começa o desatino. Te amo, te amo, meu pulmão. Te amo, te amo, minha videira. E se o amor é como o vinho, és minha predileção. Desde as mãos até os pés. És a taça do depois e a garrafa do destino. Te amo pelo direto, te amo pelo direito e o avesso. E não tenho tom lentino para cantar-te minha canção. Minha canção que não tem fim. Em meu violino que desentoa, te declara, meu violino. Que te amo, te amo, minha violoncela. Minha mulherzinha escura e clara. Meu coração, minha dentadura, minha claridade e colher. Meu sal da semana escura, minha lua de janela clara. Que legal também, né? Essa canção de amor tão diferente. Gostei. Vamos aqui a Integrações. Depois de tudo, te amarei. Como se fosse sempre antes. Como se de tanto esperar, sem que te visse nem chegasses. Estivesses eternamente respirando perto de mim. Perto de mim com teus hábitos. Teu colorido e tua guitarra. Como estão juntos os países nas lições escolares. E duas comarcas se confundem. E há um rio perto de um rio. E crescem juntos dois vulcões. Perto de ti é perto de mim. E longe de tudo é tua ausência. E é cor de argila a lua na noite do terremoto. Quando no terror da terra juntam-se todas as raízes. E ouve-se soar o silêncio com a música do espanto. O medo é também um caminho. E entre duas pedras pavorosas. Pode marchar com quatro pés e quatro lábios a ternura. Porque sem sair do presente. Que é um anel delicado. Tocamos a areia de ontem. E no mar ensina o amor. Um arrebatamento repetido. Eu gosto muito dos poemas do Neruda. Porque eles têm essa paixão. E de uma forma tão inteligente. Tão elegante. E temos aqui então mais um. Que se chama O Tempo que não se perdeu. Não se contam as ilusões. Nem as compreensões amargas. Não há medida para contar. O que não podia acontecer-nos. O que nos rondou como besouro. Sem que tivéssemos percebido. Do que estávamos perdendo. Perder até perder a vida. É viver a vida e a morte. Não são coisas passageiras. Mas sim constantes, evidentes. A continuidade do vazio. O silêncio em que cai tudo. E por fim nós mesmos caímos. Ai, o que esteve tão cerca. Sem que pudéssemos saber. Ai, o que não podia ser. Quando talvez podia ser. Tantas asas circunvoaram. As montanhas da tristeza. E tantas rodas sacudiram a estrada do destino. Que já não há nada a perder. Terminaram-se os lamentos. E Neruda, né pessoal. Não preciso nem comentar. Eu posso deixar vocês com as suas próprias reflexões. Porque cada poema é uma vida em si. E quero terminar com esse último que se chama Outra Coisa. Sucedem-se tão poucas coisas que devo sempre recontá-las. Ninguém me dá as fodelos. E ninguém me faz suspirar. Porque cheguei. Porque cheguei encruzilhada de um arrevesado destino. Quando se apagam os relógios. E cai o céu sobre o céu. Até que o dia moribundo tira a lua para passear. Até quando se desenreda esta beleza equinocial. Que de verde passa a redonda. De onda marinha a catarata. De sol soberbo a lua branca. De solidão a capitólio. Sem que se altere a equação do mundo em que não ocorre nada. Não ocorre nada senão um dia. Que como exemplar estudante. Se senta com seus galardões. Atrás de outro dia premiado. Até que o couro semanal se converteu num anel. Que nem a noite transfigura. Porque chega tão adornada. Tão portentosa como sempre. Vamos ver se pescam peixes loucos. Que subam como ornitorrincos pelas paredes de minha casa. E rompam o novo equilíbrio que me persegue e me atormenta. Senhoras e senhores. O coração amarelo de Pablo Neruda. Aproveitem. Se não são inscritos nesse canal. Se inscrevam. Compartilhem. Ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. E voltem na semana que vem. Para mais vídeos e dicas de leitura. Como esta. Maravilhosa do Pablo Neruda. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.